Gostaria também de ressaltar que no início do ano foi aprovado por todos nós vereadores um requerimento solicitando a agilidade na implantação das câmeras de monitoramento essa adquirida com grande parte dos recursos da legislatura anterior então fica aqui né os parabéns para os vereadores que faziam parte da da legislatura anterior e questão de segurança pública a gente sabe o quanto que vai valorizar os nossos profissionais dessa área E aí